Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui entrando na Tua presença, Senhor. E primeiramente, vamos te pedir perdão, Senhor, por tudo, Pai, ao quanto não Te agrada que nós fizemos, Senhor. Pai, que nós possamos, Pai, finalizar nossa campanha, nossa festividade, Senhor, com ordem e com decência. Deus, em nome de Jesus, continua conosco, como o Senhor esteve na sexta e no sábado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos envolva, Senhor, com o Teu poder e com a Tua glória, Deus. Pai, tome, Pai, este tudo nas Tuas mãos, a primeira parte, as oportunidades, Senhor, os louvores, as palavras, Senhor, e tudo o quanto fizermos neste lugar, que seja feito para a honra e para a glória do Teu santo nome, Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, continue neste lugar o leão da tribo de Judá. Senhor, permaneça com o Teu Espírito sobre a nossa vida e nos dá mais uma noite abençoada na Tua presença. é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Sauda, irmãos, para a paz do Senhor. Amém. Bom, nós estamos aqui louvando, honrando, homenageando o leão da tribo de Judá. Então vamos louvar a Ele, que é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvão. Amém. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. O que é digno de receber o rei de Judá. O que é digno de receber a honra e a glória, a glória e a glória e a glória. A glória, a força e o poder Ao rei eterno e mortal Fique-se e deu mais real A ele ministramos loucouros Renovamos a ti, ó Rei Jesus Renovamos a ti, ó Rei Jesus Adoramos os teus homens Conhecemos aos teus pés Consagramos todo o nosso ser a ti Consagramos todo o nosso ser a ti Aleluia! Vamos louvar o 28 com o nome da árvore Aleluia! Louvamos o teu nome, Senhor!